E aí, João, hoje você não vai vencer não Se liga, mano, que aqui eu venho meio frustrado Vindo Santa Rosa, caminhada longa Mas tá ligado, meu parceiro, que a perna é longa E nós pegamos o mano de esculacha E hoje meu parceiro vai levar umas pernada Então, meu mano, hoje eu tô em estático Se liga, vou ficar parado aqui pra olhar para a cara desse otário E tô pensando, mano, desculpa pra entrar te gastando Você é meu aliado, até nós já foi uma dupla Mas pode crer, e aquele dia eu até pude vencer com você Mas não dá nada, mano, hoje é aqui Nós somos mano a mano Entendeu, pai? Aqui vocês somos mano a mano Jorão na voz, e aí, DJ? Aí, irmão, cê tá ligado na batida Cê sabe que a ideia aqui foi concluída Nós dois foi dupla, eu tô de cabeça erguida Nós foi dupla, a pior gosta que eu fiz na minha vida Aí, eu compreendo, eu venho destruir Porque cê tá ligado, eu vou no crime Ele falou que vai dar pernada Seu verso é porcaria, você me dá as pernadas E eu te jogo as poesias E isso não acontece, rapaz Cê tá ligado, bruta, aprende como traz Ele falou que tá gritado nessa ação A derrota onde vai ser seu prêmio de consolação E isso não acontece, porque cê nunca entende Melhor você parar com o que o verso nos surpreende Cê é louco, Daniel, rapaz Jovem na voz, aperta o bem Deixa os meninos se matar, DJ Aí cê tá ligado, bruta, você se atrapalha Hoje infelizmente eu faço cê jogar toalha Porque eu acabo com canalha Depois dessa fita cê nunca mais rima na batalha Porque tá complicado, eu venho acabar Cê tá ligado, bruta, pois o verso eu venho casar Cê não entende, pode crer Eu sou facção de dois, se eu tiver cinco motivos pra morrer Isso que cê tem que anotar é referência Não entende pra rimar contigo, asa paciência Não entende, nevadeiro, melhor você parar de tentar Quem sabe um dia cê possa voltar Mas eu sei que é que cê cai Sai da frente, bruta, pois aqui tem um samurai Não entende, eu trago a poesia Eu sou a desgraça do fim do dia que não foi prevista pelos messias Amém, senhor! Tem respostas do outro lado, ovo na voz Amém! Forta, teacher! Oh, 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 oh Cê não sabe nada Cê traz poesia, mas é saída o fim com a decorada Cê tá ligado meu parceiro que eu mando a mim nessa parada A poesia que eu faço é improvisada Se liga mano que eu chego um monte e estulachar Cê fala que é pior coisa que cê fez É o monstro que cê criou e agora que vai te matar Cê tá ligado mano que cê não entende Eu vou falando, mano, que o bagulho é mais fluente Eu falo aqui também, me ligo, e se você quiser Porque informação eu tenho, você não passa de um zé Cê tá ligado, mano, que o bagulho é assim Eu vou chegando aqui só de filim Me contem lá nos camarim, quem sabe Se liga, meu parceiro, cê não tem Combustível pra acompanhar minha viagem Entendeu, parceiro? Passa no posto de piranga Família, cês ouviram? Cês tão ligado como é que funciona? Pela ordem de rima Barulho para Jornal Barulho para Hugo Por vocês é Jornal, Jornal está na próxima Faz barulho, família